E fala aí rapaziada, como é que vocês estão mano? Tudo suave? Bom, eu espero que sim, pra quem ainda me conhece, meu nome é Davi e sejam todos muito mais que bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. E bom rapaziada, é o seguinte cara, o vídeozinho de hoje aqui vai ser mais um vídeo de campeonato, beleza? E dessa vez aqui, como fui na PlayStation Cup Solo, beleza galera? Eu joguei aqui a com build, certo? E mano, eu fiz aqui ó, 74 pontos, beleza mano? Dava pra mim ter ido melhor tá mano? Porém teve algumas partidas que cara, eu juro, eu fui marotado tá? Na última partida mano, o cara tava escondido em uma casinha, eu fui marotado, deu muita raiva. Teve partida também que eu me ferrei muito por causa que eu não tô muito acostumado ainda a jogar sem rotate, tá ligado? Então, teve alguns errinhos, também fiquei muito puto de ser marotado algumas vezes, mas bora que bora pra próxima, né mano? Tem que tá fazendo vod pra melhorar nossos erros, tá? Mas enfim, foi divertido, então vou colocar algumas partidas pra vocês, mas antes não se esqueça de deixar aquele likezão. Calma, ainda você não é inscrito no canal, te convidou a se inscrever, bora agora tentar chegar nos 5 mil, né pô, inscritos. E quem puder também tá me apoiando na loja de itens, esse aqui é meu código, DaviP, muito obrigada geral que apoia de verdade. Quem tá comprando itens aí me apoiando ou somente me apoiando mesmo, muito obrigada, de verdade é nóis. E agora então, sem muita roação, bora pro vídeo, guys! O que é que eu estou fazendo? Poxa amigo! Tá bem cara, susto! Agora eu tô na moita! Calma! E aí, Gê! Hummm... Ai ai, guys, vamos ter que irrotar aí, mano! Ai, que saudade do cartel! Isso é catanha, mano! Ô, princesa! Bora lá, né? Tem jeito, mano, tem que ir buildando, velho, tem que botar na aberta, só me ferro. Tá, agora eu não vou... Tp-10 não, vou gastar a meta também. Nossa! E aí... Nossa! Porra! Transcrição de trabalho! E aí E aí E aí Nossa! Errei os dois cara, hein! Ah, nem ferrando, eu não peguei a kill de nenhum dos dois, mano. Ai é triste. Voltou. Apesar de reflete agora, hein, véi. Oi, gente. Hum, pegamento. Boa. 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 Essa boxa é minha, ok. Não tem raios, nossa, não vi que tinha raios, véi, me ferrei, não vi que tinha raios, tomei no rabo. Hum, valeu, ta bom, ta bom, o cara caiu muito mais God, o cara deu pra certinho. Matei. 7 de dano. 5 de dano. Morreu O cara não me ajudou O que é isso, quase que eu morri ainda Tá, não Beu essa hora de rotar Ai, que saudade de martelo Bora, né, mano Tá saindo correndo aqui, por enquanto Ok, ok Ai, mano Essa dorzinha do cara é muito chata, véi Tem que tomar muito cuidado, ó Ó Nossa, parceiro Ele vai quebrar de novo Mano, que dorzinha chata, véi Nossa, mano Mano, não dá pra buildar, véi Vai se ferrar Cara, que isso, mano Cara, que isso, mano O cara acabou comigo na MK7 O Rixxer tá no meu cotido O Rixxer tá no meu cotido Meu Deus Meu Deus Eu tava indo no chat, velho Será que era gosto isso? Acho que não Pô, véi Tá uma boa de traidão Ah, não Ah, não Ah, tá Let's go Ah 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 Parceiro Fasco Rortita Safe É rir pra não chorar, meus queridos Vai, vamos Começa a rotar, mano Talvez ele não quer rotar, véi Ai, dos Ah 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 Oh Ah 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 Meu Deus, não atirou! Acho que não tava carregada. Nossa, mano, que merda é essa? Não tava carregada a 12, eu acho. Juro que eu passei pra atirar. Mas então é isso, rapaziadinha. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão se você não deu ainda. Caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva, compartilha o vídeo, código da FP. Tudo isso que vocês já sabem, né? E já devem ter feito, né? Espero. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, galera. Valeu, falou e tchau, tchau, hein? Eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Falou!